Olá! Mais um vídeo no canal e mais um vídeo para te ajudar a usar alguma coisa. E no caso, como vocês já viram no título aqui do vídeo, não é nem uma surpresa, como usar roupas claras no inverno. Então vamos lá, que eu vou dar várias dicas. Se você quiser saber como, continua assistindo o vídeo e assiste até o final para não perder nenhuma, tá bom? Então, como vamos começar a usar roupas claras no inverno, né? As pessoas têm o hábito, elas têm o costume, não sei porquê, gente, porque a roupa clara no inverno é lindo, mas têm o costume de usar roupa mais escura, né? Tons terrosos, marrom, preto, azul marinho, cores mais fechadas no inverno. E acabam esquecendo de usar cores claras no inverno. Então, acho que a primeira dica que eu posso dar para vocês é aposte em tons que vocês já estão acostumados, mas na tonalidade clara. Então, se você gosta, sei lá, do tom terroso, por exemplo, usa um tom terroso mais clarinho, né? Um creminho, um beige, um caque, sabe? Se você gosta do verde militar, tenta pegar o verde militar também, mais suave, mais clarinho, sabe? Então tenta ir sempre para essas cores. Então, assim, minha primeira dica vai ser, use os tons terrosos, por exemplo, que você gosta, nos tons mais claros. Eu acho que o tom terroso, ele é super bonito. Eu acho que ele é mais fácil, porque as pessoas já estão mais acostumadas a usar os tons terrosos, né? As pessoas gostam dos tons terrosos, principalmente agora no inverno, principalmente agora neste inverno, né? Tudo bem que a gente não está saindo muito, né? Mas o pessoal gosta e os tons terrosos, eles estão muito em alta, né? Eles já estão vindo há um tempo em alta, né? A verdade é essa. Já tem um tempo que o tom terroso já está vindo e ele só continua vindo cada vez mais. Então use o seu animal print, use a sua saia de animal print, sua calça de animal print, sua blusa, enfim, de animal print, com alguma outra coisa mais clara, uma saia clara, né? Se você tiver com a camisa de animal print, tipo assim, que nem eu que tenho um gatinho aqui, coisa mais linda, né? Então você pode colocar uma calça branca, sabe? Fica super bonito. E aí você coloca um casaco. Imagina essa camiseta aqui que eu estou. Então, que ela é tipo um tom terroso com uma calça branca e um casacão bege por cima, né? Tipo o meu trench coat begezinho. Vai ficar lindo e é uma cor clara também que vai super funcionar para o inverno. Você vai continuar charmoso, você vai continuar elegante, super vai funcionar. Então aposte nos tons terrosos mais claros, de tonalidades mais claras para este inverno. A próxima dica é use os tons candy color. Sim, tom candy color também é considerado uma cor clara, né? A gente tem aí as cores claras, por exemplo, falando aí na minha coloração, no meu mundo, né? A gente tem a primavera clara e a gente tem o verão, né? O verão, todos os tons do verão funcionam para essas cores, né? O verão, inclusive, é a cartela do candy color, né? Então você pode usar tanto o verão suave, quanto o verão claro, quanto o verão puro mesmo. Essas cores claras de candy color super funcionam. E as cores clarinhas, né? De verão, de verão e de primavera também vão funcionar, né? Aí agora falando em coloração, se não for da tua cartela, usa na parte de baixo, dá uma seguradinha e não põe na parte do rosto. Porque se colocar um verão aqui próximo do rosto, gente, vai me derrubar, tá? Mas isso falando em coloração, se você sabe da sua coloração, você já fica ligeira em usar próximo do seu rosto. Se você for um belo verão ou uma bela primavera clara. Ou então você evita e aí coloca em outras partes da roupa, né? Isso falando, ou se você quer usar mesmo assim, minha filha, usa. Aí usa, sei lá, o cabelo na sua coloração, uma maquiagem na sua coloração, compensa de outras formas. Se você fizer a coloração comigo, eu vou te ensinar como burlar a sua cartela também, se você quiser usar uma cor que não necessariamente te favoreça tanto, tá? Mas vale lembrar que quando a gente burla também não é, fica incrível, tá? Mas a gente consegue deixar menos pior, né? O incrível é quando você tá com as suas cores. Né? Mais um adendo aí, só um parênteses. Mas usa o candy color, o candy color super funciona. Então aquele rosinha que a gente tava super vendo até outro tempo, tipo um rosinha mais blush. O azul também mais lavadinho, né? O azul mais acinzentadinho. Ou o azul mais clarinho mesmo, tipo o azul bebê. Também super funciona, fica super chique e elegante pra você usar no seu inverno. Uma outra dica também pra você usar cores claras no inverno é o quê? Cor branco. Usa branco no inverno. Sim, por que não? Usa uma blusa de frio branca, né? Um tricô branco, uma jaqueta branca, uma calça branca. Usa um look todo branco, o look todo branco também funciona demais no inverno. É muito, muito, muito chique, né? O branco no inverno, eu acho muito chique. Aí você pode combinar tanto com um sapato branco, com um teninho branco, ou até mesmo com uma bota. Uma bota, você pode combinar o branco com o caramelo também. Você pode combinar o branco com uma outra cor colorida, ou com a sua cor candy color, ou com preto. Se você tem dificuldade em usar um look todo branco no inverno, combina com preto. Coloca uma calça preta e a blusa, a parte de cima de branco, um teninho branco, enfim. Ou uma botinha branca, a bota branca ainda está em alta, né? Ou o coturno branco, como eu fiz no vídeo passado. Dei várias opções de você usar o seu coturno branco. Então assim, roupa clara, gente, acho que é um mito que as pessoas não conseguem tirar da mente e achar, ai, inverno, é frio, eu tenho que estar com cores escuras. Não, sabe, deem a chance aí pros tons terrosos, pro caque, pro bege, né, pro caramelo, ou até mesmo pro verde militar mais lavadinho, né, mais apagadinho, mais clarinho, os tons de candy color, branco, off-white, gelo, tudo isso funciona muito bem e você consegue fazer looks chiques, elegantes, arrumados e vai ficar tão confortável quanto uma cor escura, vai ficar tão aconchegante como uma cor escura, tá? E eu acho que você vai dar um a mais, sabe, é um negócio a mais, por quê? E é um algo a mais com facilidade, sabe? Então assim, você consegue se destacar, quando eu falo algo a mais, é você consegue se destacar no meio da multidão com pouca coisa, né, porque eu entendo às vezes a pessoa querer usar uma roupa super e ultra mega colorida, mas não tem aquela coragem, né, porque, ai, vai aparecer muito, porque vai chamar muita atenção e eu sou uma pessoa mais low profile, ou eu sou uma pessoa que não quer mais aparecer tanto, né, mais discreta, ok, né, então você vai poder usar esses tons, que eu tô falando, mais claros com facilidade e você ainda consegue, né, se destacar de uma certa forma porque não é o normal, ainda não é o normal usar roupa clara no inverno, mas é muito chique, muito elegante e vai fazer você ser um pontinho mais claro no meio da multidão com cores mais escuras. A gente não pode esquecer também do cinza, o cinza ajuda muito também, né, a você usar, lá, lógico que existem cinzas mais escuras, né, gente, só não existe branco escuro, né, porque branco é branco, né, mas o resto existe, e o preto claro, porque preto é preto, mas o resto existe claro e escuro, então cinza, se você usar um cinza todo clarinho, né, mais puxado pro claro, não aquele cinza chumbo, também fica muito legal. Então, assim, tem várias tonalidades, na verdade, todas as cores existem a tonalidade, né, mais profunda ou menos profunda, ou seja, mais escuro ou mais clara, né, e mais claro quando a gente fala é com adição de branco e mais escuro é com adição de preto, tá, então quando a cor tiver um pouco mais de adição de branco, né, então, né, o vermelho com adição de branco é o rosa, o laranja com adição de branco vai pro coral, o amarelo com adição de branco vai ficar o amarelinho, com o azul vai ficar o azulzinho bebê, né, o rosinha bebê, então assim, você consegue várias cores clarinhas, né, e o cinza também, a mesma coisa, você consegue um cinza mais clarinho, mais apagadinho, né, do que aquele cinza chumbo, tá, então todas as cores a gente consegue trazer pra sua modalidade clara, e aqui, né, falando em cores claras pro inverno, todas elas estão valendo, então desde as candy colors até o branco, off-white, nude também, tá, os tons de nude também entra aqui, beige, khaki, todas essas cores você super vai poder usar e vai ficar super elegante e vai ser o seu diferencial. Eu espero que eu tenha ajudado vocês nesse vídeo, espero que eu tenha ajudado vocês a abrir um pouquinho mais a mente de vocês e parar só de usar aquele preto, né, o marrom, aquelas cores mais escuras no inverno, sendo que a gente pode usar e abusar das cores também e das cores claras a nosso favor, tá bom? Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, a gente tem cinco vídeos na semana, muito conteúdo bacana que você não pode perder. Até o próximo vídeo, tchau!